Vai, vai, cê acha que tu é bom, vamo ver se tu me pega, tu vai se perder no labirinto da favela, minha nota de robozão, de bicho de... Tô felizão, os moleque na quebrada tão focado, nos cabelos dando tato, nos parceiro pra ficar lindão Salve, salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, mano, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada, se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto Certo rapa? Hoje eu tô aqui no GTA San Andreas, mano, trazendo mais um vídeozão chave pra vocês, certo? Daquele naipão E é o seguinte rapa, continuidade do último vídeo aí, das entregas, parei aqui no posto aqui, tô esperando os moleque pra nós mandar aqueles growzinhos responsa, certo rapa? Mostrar como que tá a titanzona pra vocês Tá daquele naipo, né mano, do mesmo jeitinho que tava no último vídeo, com as botinhas aqui, rapa Daquele naipo, olha os moleque chegando Ai, e aí viado? Ô vagabundo! Olha a titanzona, ô esse turbo, para aí, para aí, para aí Costa aqui de lá Olha o turbozão rapaziada, será que isso é na seta mesmo? Tá porra viado, esse é na seta, hein cuzão Carburinho Ah, tá ligado velho, velho, quebradas aqui Botinha bem nova, qualquer dia empresta aí pra mim, viado Ó, deixa eu só pegar a chave, cara Pode ir pá, essa aqui tá nova, bem nova, originalzíssima Traseirinha um pouquinho moída só, tá rapa Oxê, olha o loucão ali, ô diogueira, nóia Esse aí não tava nas entregas não, rapa Ó, tijoteira Ô, atropela eu mesmo, ô jagunça Ô viado, que você tá ruim aqui Sério, meu Chegou o boy aí, velho Olha a traseirona Moída, né rapa? Os meninos é ruim, cê está ligado E aí, vamos, pra onde que nós vai? Sei lá, puxa aí, pô Mandar uns grauzinhos na onde? XJ na preta Bem nova, hein Vamos aí, vamos montar na moto aqui, rapa É rapaziada, que canta é a titanzona, hein, chama Só raspãozinho de leve Mandar dar um assombrado Hoje só, ô mano, chava esses kits, rapa Deixa eu gravar uns grauzinhos desses loucos Chama XJ Ai Olha, raspãozinho, hein Olha o outro, vendo aí Na titanzona Ah, viu, rapaziada Ó, turbalzão lá na seta, rapa E é o seguinte, rapaziada Se vocês quiserem mais vídeos assim, mano Só deixa aí nos comentários aí Que eu vou tá lendo tudo, certo? XJ, você tá ligado, é o Tunaive Chama Ó, raspão Ai, ai, ai Botinha tá pelo rezar pra não trombar VT, né Porque se trombar VT, vocês tá ligado que vai dar ruim Não vai dar ruim, vai dar péssimo, né Botinha agora tá emplacada Então não pode ficar moscando muito, não Ó, os bichão vindo Espera o bichão lá que tá vindo de titanzona Tá, velho de jegue, né Cê é louco, mano Será que se perdeu, eu adivino lá atrás, lá Vai, vai, vai Ah, porra Deixa eu puxar o bonde Chama Raspãozinho Tá ligado, né, rapaziada Quem botar como ruim as motinhas é nóis E é o seguinte, rapa A titanzona tá aí Logo menos chega as pecinhas dela, certo? Já tô enjoando desse turbozão Já tô querendo colocar o original de volta E é isso Vamos encostar Ô Vamos encostar lá na rua das fábricas Nossa senhora Tá, porra, velho Tô sem freio Tá, isso não é, velho Tá, porra E aí, vamos encostar ali na rua das fábricas Lá, mandar uns graus Tem que pegar voltando, tio Isso que é foda Tem não Costa É o grau de sorte, né, rapaziada Turbolzinho que canta só um pouquinho Certo? E é o seguinte Como eu tava falando Tô pensando em colocar o originalzão de novo, hein, rapa Ou se não, tu escape Tava vendo um gemotão furado aí Foda do gemotão furado, rapa É que arrasta demais O bug é tipo só o cano O bug é foda Chama Tijotona Ai A traseirinha tá muída só um pouco Costa Subi aqui Turbolzinho aqui, cês tá ligado, hein Foda que eu já enjoei desse turbol, né, rapa? Fiquei mais ou menos uma semana com ele Uma semana ou menos, parça Já tô enjoado desse turbol Já tô querendo lançar o escapamentão Esperando só... Mano, canela seca, rapa Canela seca tá como? Lá em casa Só não aguarde do natalzão E aí, rapa Deu um cortezinho aí Porque a câmera tá naquelas O bug tá querendo Acabar a bateria, mas Tá ligado? O importante é trazer o videozão, né? Gravar alguns momentos aqui Antes que a câmera descarregue Chama o raspão Vamos batizar essa traseirona, né? E o canal da rapaziada, rapa Vai tá na descrição aí Jogueira não grava mais vídeo Cês tá ligado, né? E o Ribas Grava uns videozinhos aí Faz uma cortinha que eu não passo no canal dele Sendo sincero, né? Mas o bichão grava uns videozão na chave Dá uma atenção lá depois Cadê o... Jogueira Cadê ele falando isso? Tá gravando o vídeo Se perdeu Ai, caralho Olha lá o bichão vindo Ih, mano Essa titãzinha aí Tá ou sim Não é não, caralho Parei pra ajeitar o frio Ah, sim Entendeu Para aí pra me mostrar o... Turbalzão Pra aqui do meu lado Ó o turbalzão, rapa Lá na seta, tá? Famoso turbal de jogueira Mano, jogueira gosta de arrastar, tio Arrastar não, louco Vamos mandar só uns graus só Terrequeiro, mano Cadê? Manda um grauzinho aí pra eu enfilmar Ó Só mais essa porra aí, louco Acho que não foi ele que raspou esse kit não, hein, rapa Ó o jogueira Mandar uns graus X-Jotão é foda, hein Qualquer dia, rapa Eu vou pegar uma nave aí Pra nós Gravar uns videozão Deixa eu pegar voltando aqui Já, né, já Tag, né Tag, né É Pessoal Vim pra moer os kits hoje, rapa E chama Nargar a traseira anda no chão, tá? E aí, quem vai pagar o lanchão hoje, hein? Olha onde eu tô Eu vou esquecer a moto dele aí Oxi Olha onde que o loucão tá, mano Oxi Nossa, vai zoar a moto, hein Ai Nossa, cara Ficou que dá pra subir ali mesmo, jogueira Mas não vai arriscar, não, tio E aí, quem vai pagar o lanchão? Tá, o jogueira O jogueira é rico O X-Jotão é rico Pagou, pagou, pagou Vamos encostar lá, então Lá no da avenidona Vou puxar Aqui Vou ficar muito nessa ruazinha do grau, não, rapa Porque é o seguinte Qualquer momento aí pode estar com o moiano Daquele naifão E aí, rapaziada Parei ali pra dar uma carga na câmera, certo? O bicho é descarregado, mano E o grito tá com o carregador ali portátil Então já tem uma carguinha aqui na câmera Só pra gravar até, né Chegando ali na lanchonete Lanchonete de 24 horas Vai fazer a boa E rezar pra não trombar VT, né, rapa Porque é o seguinte Eu tô tudo certo, né O ruim é que eu tô sem habilitação E sou menor de idade O jogueira ali também é menor de idade Só que é boizão, né Se a moto dele for presa No outro dia ele tira E o bicho tá como? Vai ter ele Vai ficar no chãozinho Sem retrô e sem traseira, rapa E a traseira tá só um pouquinho moída O único certinho é o Ribas Só que ele tá sem retrô, né Aquela moto dele parece que não anda, rapa Chega ali na lanchonete Vamos chegar na lanchonete ali Não espera aí Lanchonete aqui na frente mesmo, rapa Estacionar os bode aqui Pra encerrar o videozão E aí, rapa Isso aí, mano Esse foi o videozão de hoje Se você gostou Se vocês gostou, né Deixa o like aí Em breve eu vou gravar outro videozão Partindo lá pra Rua do Grau, certo? Com os bodão aí E olha lá o jogueira lá Mó frango Olha a motinha dele, rapa Sem retrô e sem traseira Só aqui em cima Aí, viado Acabou de passar a viatura ali, viado Tô muito rápido E nada Ô, Caio Quer comprar minha moto não, velho? Vixe Parce Tô com um bolão de parceira aí Pra pagar a mim Então Tá ligado Olha o torbalzão, rapa Lá na seta, tá? Passando da seta, mano Bichão é loucão, parça Acho que me vestiu muito no torbal E esqueci do motor, velho Puta merda Botar uma aqui de 160 nisso aí Mas é isso, rapa Tamo juntão